Música Fala ai meu querido Faísca Continuamos aqui em nosso roteiro cultural pelo Rio de Janeiro Nesse momento aqui no magnífico Jardim Botânico Fundado em 13 de junho de 1808 por Dom João Príncipe regente na época, mais tarde Dom João VI O Jardim Botânico em seus 137 hectares 55 abertos a visitação pública Abriga um acervo botânico da flora brasileira e exótica E um acervo histórico cultural Agora o que não consta aqui É que aqui o grande maestro Tom Jobim via se esconder Vinha dar um tempo, fugir do mundo Em algum desses cantinhos pra ficar em paz Pra ele não tinha melhor lugar no mundo Pra ficar quietinho E é aqui que nós vamos conhecer agora Com licença maestro A gente vai andar pela sua casa Vamos rodar Música Oi tatá, saci, caipora peri É nesse jardim que agora mora O mais ilustre do mundo daqui Bicho solto, homem planta, alma que canta Bem te vi Bem te vi Ludo, lama, cipó, cascalho, terra, grama, graveto, folha, humus, capim Restos rostos, rastros, rastros de um bozeguinho Oi, tá gravando, produção? Oi, tá gravando? Tá gravando? Oi, galera! Esse vídeo que você acabou de assistir Faz parte do programa Fuligem no Ar Exibido pelo Canal 20 Anota aí Todo domingo, uma e meia da tarde E se você não é de Ribeirão Dá pra acompanhar a programação ao vivo Pelo www.canal20.com.br Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal Clicando aqui em cima Falou, rapaziada! Até mais! Valeu!